Aqui tem um elétron do oxigênio, que tem dois mais dois, tem seis, lembra disso, Ana? Mas eles vão pra prova, galera. Tu não provaia pra isso aqui, ó. Então, mano, o hidrogênio tem um. Esse elétron do hidrogênio seria mais correto desenhado perto do oxigênio, certo, Ana? Esse elétron do hidrogênio seria mais correto desenhado perto do oxigênio. Porque o oxigênio é mais elétron negativo, certo? Vocês aprendem, então, que essas ligações aqui, essas ligações, elas são o quê? São o quê? Polar. Polar, você percebeu? Só que a experiência nossa, pra explicar a experiência nossa, tá? Nós temos que dizer sobre a polaridade do quê? Da molécula toda. Da molécula toda. Eu quero saber a molécula toda. Ela é polar ou é polar? Polar. Olha aqui, ontem, você aprendeu, velho. Maté, ela de semana que vem, não, essa aí. A molécula toda é o quê? Polar. Polar? Como é que você sabe que ela é polar? Poderia não ser. Como é que você sabe? Eletronegatividade. É, vou usar a eletronegatividade. Mas vamos lá, ó. A molécula, então vamos lá. Você não tem uma força de eletronegatividade puxando os elétrons pra lá? Tem, não tem? Vamos chamar esse vetorzinho, um. Vetor de física. Já viram vetores em física? Então tá bom. Vamos lá. Aqui também você tem uma força de eletronegatividade puxando elétrons pra lá. Concorda, mano? Olha isso aqui, galera. Vetorzinho, dois. Certo ou não? Agora pergunta. O vetor resultante. Será que esse vetorzinho, um, mais esse vetorzinho, dois, será que vai anular? O que vocês acham? Eles vão anular? Esse vetor resultante, tá? Vai ser igual a zero ou diferente de zero? O que vocês acham? Diferente de zero. E vai ser mesmo diferente de zero. Então a molécula, pessoal, não anula. Então não anula. Então não anulam. Então por isso, vetor diferente de zero, a molécula também é o quê? A molécula também é polar.